Agora, gente, uma boa notícia para o bolso do consumidor, que vem sofrendo muito com a inflação. Após a redução do ICMS de 25% para 17%, o etanol, gente, aqui em Três Lagoas já pode ser encontrado a R$ 3,99 o litro. Vamos acompanhar um pouquinho mais aí na reportagem do Flávio Vera. O consumidor teve uma ótima notícia nos últimos dias. Em média, o etanol pode ser encontrado na cidade a R$ 4,39 o litro. Antes da redução do ICMS, o combustível custava em média R$ 5,60. Uma pesquisa realizada pelo PROCON da cidade apontou que o combustível em alguns postos pode ser encontrado a R$ 3,99 no menor valor e R$ 4,99 no maior. Um alívio, segundo o mecânico Altair Rogério. Porém, ele analisa com algumas ressalvas essa queda. Olha, com certeza contribui em tudo, melhora em tudo, mas é uma justificativa aí da época que nós estamos passando, né? Política chegando, aí tem que ter uma estratégia, né? Não convence não, mas está valendo. É viável sim, é ótimo. Nesse posto de combustíveis daqui de Três Lagos, o etanol chegou a ser vendido a R$ 5,80 em média. No entanto, nos últimos dias teve uma queda de R$ 1,40 e já pode ser encontrado a R$ 4,39. Essa baixa não é motivo de comemoração apenas para o consumidor final, mas também para os comerciantes, como afirma o dono de uma rede de postos de combustíveis de Três Lagos, Leandro Marani. Para ele, esse dinheiro extra no bolso dos clientes pode influenciar em outras vendas. Toda queda é favorável, né? Aquele que estava gastando uma quantidade e tem uma redução aí de 2, de 1,50 por litro, é muito favorável. E aí ele consome, ele volta a consumir, ele se anima a fazer um consumo legal, né? Tanto para a família como no posto, na conveniência, no Lava Jato, volta-se o fluxo praticamente normal aí do que era. Ainda de acordo com a pesquisa, a gasolina comum pode ser encontrada de R$ 5,19 a R$ 5,99. Já o diesel também teve redução nas bombas e pode ser comprado de R$ 6,89 a R$ 7,83 o litro. O etanol caiu a R$ 1,40 por litro, a gasolina teve uma baixa de R$ 2,40 por litro, o diesel agora recente teve uma queda de R$ 0,81 por litro. Isso a gente fica muito feliz de estar repassando o mais breve possível ao consumidor final.